E aí 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 Acabou a água já Caralho não vamos mandar alguém Quebrar outra aí Aquele carrinho de sapato lá na frente lá vamos lá Vamos lá começando mais um vídeo já deixa O like se inscreve no canal ativa o sininho Começando o vídeo aí de quarta-feira Com esse gado do caralho Vou chegar naqueles caras ali Olha só como é que ele tá Olha aí irmão Cheguei rapidinho Cheguei pastor Olha a truta faz um favor pra nós aí Faz um favor pra nós aí irmão Ô bispo então Deixa eu dar um papo aí o pagodeiro Vamos tentar achar um hidrante Tu quebra pra nós tá ligado pra gente Poder tomar banho Cheguei Calma aí calma aí calma aí Cadê cadê ali ali o hidrante ali tá vendo ali tá vendo ali Calma 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 Arrombado foi É isso É isso É isso É carai calma Tá dando choque Ihuuu Vambora 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 acabou Vai doeu demais Aí sim carai A caixa de sapato até travou Que que é isso E você quebrou seu carro velho E você quebrou seu carro velho Não tá de boa Carai mano tá suave O cara derrubou um semáforo pra quebrar o hidrante velho O cara quebrou o semáforo pra dar banho em nós velho O cara quebrou o semáforo Ai carai velho Olha aquele bicho feio ali velho Carai mano que bicho esquisito velho Ô irmão você parece o MD chef depois de um atropelo Carai parece um filhote de porco recém nascido velho É isso Qual é a cara de rato pelada velho Que que é isso Tô olhando pra cara de vocês Tô vendo que você conhece bastante gente Fala então mano Só olhando pra minha cara você sabe disso Que porra é isso tu é o que carai Tu é ilusionista carai Tu já chegou ali e os caras já falou com vocês Tá ligado Manda visão mano Tá desenrola carai Não ganha dinheiro parado Tá enrolando pra carai Tipo assim Nenhum lugar que tá vendendo casa não Tá ligado Tem cara de imobiliário agora carai Ai carai A gente só faz esse favor aí se você me dá uma bala velho Uma bala? É Balançada no meu faro Ai carai Trouxa caiu velho Valeu Paulo Nunes Você torce com o Flamengo ou Nunes? Não sabia que você não teve É na palmeirense não carai Vem cá ver o gramado aqui embaixo Vem cá ver o gramado aqui embaixo Vem cá Tá olhando no gramado aqui Tá arrumado Carai que bicho feio velho Que que é isso doidão? Que que vocês são irmão? Que que vocês são? Tudo delicado hein mano Vocês são irmão mas que que vocês faz? Mágico 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 velho? Carai os dois é fim Vai lá aí Abralinho Suave Então faz uma mágica pra nós aí Vai lá vai lá vai lá Cadê cadê a mágica Vai 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 Agora eu quero ver pô Quem não quer ver mágica? Assopra 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 Vai lá É isso aí mano Que isso velho É isso aí carai E agora e você irmão E você irmão Vai lá só proibir Não Só proibir Só proibir Oxi Oxi xoxi Ô irmão Só da drogada na sua cara Hahahaha Só da drogada Que isso velho Fugiu do Da Dauta o carai Hahahaha Olha só ó ó ó Tá vendo aqui minha mão ó Tá vendo minha mão? Olha a mágica ó 3 2 1 Que que pra você aqui ó HaHAHAHA Que seu trouxa do carai Você é a vô dele? eu me sinto um cara normal eu também eu venho aqui para renovar renovar as energias a sanidade a tia tá namorando tá namorando ainda não posso falar para você quem quer tá mas a tia tá namorando eu conheço é conhece já vi você conversando com essa pessoa a gente já tá namorando inclusive a gente tá vendo até é uma casa sabe aí sim caramba já tá avançado já né até casamento a gente já tá falando eita cara mas tá bem avançado isso aí aí você vai ser o meu como é que chama o levas aliança não sei não dá-me de honra que eu tenho aqui ó que isso da minho e o minho você aceita ser meu da mim de honra feito não tem problema não mas eu tenho que saber quem era você não vai te contar eu vou te contar pode crer pode me contar é você é a única pessoa que sabe viu tá bom tá bom ninguém vai saber não não é não não é não se você tivesse estava junto cara aí briga briga quem você tá fazendo briga tô fazendo dinheiro cara dinheiro como mano como 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 você acha está convivendo com um monte de palhaço aqui tá aqui como briga 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 que briga o que eu sou idosa conta tudo se eu não contar tudo eu vou contar mas ele perguntou nada ainda que 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 falta não é como ele vai ver o que que ele não sabe já falei por que eu tô pegando dinheiro nos caixinha por tô pegando vendendo os negócios entendeu tá vendendo bagulho errado tá sabendo disso exato exato tá vendendo bagulho zé tô vendendo tô vendendo e deem mano então mas que por essa viuzinho e ele vai ele vai que que é só idosa que você vai falar o que cuida da sua vida aí ele vai tu não manda em nada não caralho você não vai não é isso cara é isso é isso cheio de óleo a farinhada e os caralho irmão daí que por essa é isso ontem tinha tempo eu não te vim e parece que ficou mais velho e parece que ficou com a cabeça maior você quer muito trabalho entendeu entendeu é ela que faz as coisinhas subir é o que 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 é que é o 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 cara que é o cara tem que comprar bater o cara eu não sabia que era tão fácil arrancar dinheiro de favela senão é bom saber todo lugar todo o cara passou a pé de todo mundo vai chegou e falou e aí mandioquinha é isso por que que botaram sua filha de mandioquinha cara eu tava mijando na parede da casa a bruxa na hora da janela e falou assim sai daí o mandioquinha cara não te ajudou não aí velho cara não ajudou não o troteiro a gente esparrou pra quebrar a pessoa cara de mandioquinha por aqui passado para cá e aí meu deus aí vambora vambora agora ninguém sabe que sou eu caralho ninguém sabe que sou eu vambora vambora alguém chama o grama aí eu perdi de vista cadê eu cadê eu cadê eu cadê o grama tô aqui cara tá me reconhecendo não aqui ó o que é isso é eu quero ver você me reconheceu olha isso cara aí vai 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 aí cara aí jogou uma saca tá tá bom mas eu tenho isso aqui cara é aqui ó tá porra mesmo o que que é isso aí mano cara de respeito senão tem uma porrada aqui na sua desgrama de querer irmão caralho é desculpa mas dá vontade na moral velho dá vontade do cara 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 vai pegar nunca cara não grava vou nem lugar que tem dois caixas cada um pega o seu Zé Bora 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 tem lá no lado no lado tem um perto do outro eu já tô tá ensinando onde que pega as uma parada porra vai a experiência caralho é boa 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 vai ficar de cara fica aqui calma não aqui não tá de boa os cara não vê mais não que tá de boa a polícia lá polícia 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 corre 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 polícia a polícia pega nunca porra como é que é pegar uma moto dessa caralho ela tá atrás ela tá atrás eu mas eu tô com a polícia 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 aqui na roça sobe 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 vai vai tá furado tá furado ele tá tirando em você eu tô bom tô bom tô tomada doido eu vou tentar não atirem eles não eles vão matando as coisas bem bem rápido rápido pô eu tô metendo para a polícia tá indo aí pode 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 corre corre o que é isso que eu tô falando eu caí na água e não vi ela mais mano eu pulei na água aqui mano eu tô no pia aqui tá ligado um parque de diversão do pia parque de diversão do pia ah você tá lá pode crer pode que eu vou pra aí vou pra ir lá do batalhão e aqui a e a ver se eu não vi onde que ela tá não é não vi não meu Deus do céu velho calma que eu tô indo por aí calma foi o graminha a história é essa aí da da vampira então não sei ela CHICA mas e ai e aconteceu Rafael E sabe que ela não tá respondendo mais eu acho que diz o bilhão que ela foi trocar tiro conto a ti comamst policia lá oi é trocou choque comamst policia mas não tá tem uma olhe tocou aí la menor vai ah euurai heladro do bar barra calma aí calma aí eu tenho que entrar no carro aqui calma aí Aí, para, 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 para. Aí, aí, entra, 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 entra. Cadê? Onde você viu ela a última vez? Já era, irmão. Mas o que aconteceu? Levou ela? E o Baruela levou ela para o hospital. Levou para o hospital? Levou, levou. Nossa. É, o Ribas me levou, eu contei para ele. O Ribas já está vigiando. Ah, pode ser. Ô, truta, a polícia só atirou. Só viu e atirou, é isso? Não teve nada, só chegou e tocou, tá ligado? Caralho, que está louca essa, mano. Os meninos foram lá, o Ribas falou assim que ela não está mais lá. Não sei para onde ele levou. Vixe, então, levou ela para a cadeia, pô. Você não está lá na cadeia, eu vou tentar ver isso aí, eu consigo ver. Calma, calma. Vamos ver se a gente consegue descobrir se a trouxa foi presa. Calma, calma, calma. A gente tem que pegar a bike ali, tem que pegar a bike. Valeu! Meu Deus, foi mal! O cara voou, doidão. Meu Deus, eu saí daqui, velho. Vai dar ruim demais, velho. Caralho, velho. Que porrada, velho. Olha a polícia, olha o carro da polícia aqui, velho. Será que os caras vão ficar putos? Achei, foi fácil. Tá ligado? Eu achei. Não quer dizer que eu fiz alguma coisa, tá ligado, velho? Eu achei, foi fácil, pô. Foi fácil de achar. Cada um entende do que quer, tá ligado? Olha lá. Os caras começam a curtir, mano. Deixa aí, pô. Prendeu gente, prendeu gente. Olha lá, um monte de palhaço preso. Cadê ela? Ela não tá aqui, não, velho. Que desgrama. Acho que levaram ela já. Quer dizer, a gente prende muitas minas aqui, mas... Mas agorainha. Agorainha? Agorainha, não. Ah, pode crer. Meu Deus, eu sou muito louco, moleque. Você conhece esses dois, hein? Não, não, não. Conheço não. Caralho, eu vou começar a trabalhar aqui, hein? Que que é isso, pô? Fazer o bem. Fazer o bem, cara. Não tá aqui pra fazer o bem, caralho. Nós tamo atirando os pessoal da comunidade. Acabei de roubar um cachinha. Não, é isso, é isso. Que sensilinho, cara. Tá dando de doido, tio? Achei que tava só no cano. Você que tá velho, ninguém tá querendo. Você tá no cano aí, vai, vai. Seu trouxa do caralho. Vambora. Pô, a idosa não tá aqui não, velho. O que aconteceu? Sumiu, velho. Tenho certeza que você tá querendo uma carona. Tenho certeza, tenho certeza. Tira meu carro aqui, mano. Ah, tá querendo tirar seu carro. Então, tô querendo ir pra caralho. Bora, bora. Sobe na barca aí. Eu tinha três skates, mano. Só que quebrou o meu skate. É, tem que andar direito, entendeu? Porque sinal quebra, né? É. Exatamente. Qual que é o seu nome? Jennifer. Prazer, Tonho. Tenho quantos anos pra eu? Eu? Eu tenho 16 com mentalidade 25, entendeu? Eu tenho 27. Tá de boa. Trabalha com o quê? Ah, eu nada, assim. Eu tô procurando emprego ainda, tá ligado? Você trabalha com o quê, Tonho? Você nem trabalha ainda, né? Não pode, você não tem idade. Então, eu faço um pouco de tudo, né? Aí não mais nada de carteira assinada, tá ligado? Trabalha de Uber também? Não, Uber não, Uber não. Mas você tem telefone, não tem? Tenho, tenho. Assim, eu vou te atualizando, tá ligado? Se eu arrumar um emprego... Lá, calma aí. Aí, gente, eu posso te dar carona com o meu carro? Aí, ó. Então, calma aí, passa o seu telefone, caralho. Isso aqui tá estranho, nem eu pedi, porra. Que legal. Que, como é que é? Eu te levo pra escola, você estuda, não estuda? Eu estudo, eu estudo, porra. Da hora pra caralho. Aí, você me leva pra escola. Aí, quando eu for pra escola, eu te dou um toque no celular, porra. Bele, bele. Aí, você dá carona lá. Você estuda onde? É, ali no Alfredo Chaves, ali na Avenida Boulevard. Sabe onde que é? Não, não sei. Nem eu sei, caralho. Eu tô inventando, porra. Mas eu te ensino lá, porra. Eu te ensino, eu te ensino. Eu te passo o caminho certinho lá. Aí, mas tipo assim, a escola lá é diferente, tá ligado? Ah, como que é? É, tem aula todo dia. E não vai ter feriado pra vocês amanhã, não? Não, nunca tem feriado. Nunca, nunca tem feriado. É isso aí. Depois eu te dou um toque aí, tá um porra. Beleza, valeu. Tranquilo? Valeu, valeu. Já é. É nóis. É só falar o nome. Ah, acabou de me seguir. Gente, acabou de seguir. Calma. Tá estranho. Ó, ó. Curtiu a publicação. Tô achando que quando a parada é muito tranquila, é que a gente tem que abrir o olho. Tá ligado? Calma, calma. Tô aprendendo ainda isso, tá ligado? 16 anos, tá ligado? Tem que aprender, calma. Olha aí, ó. É o que que é? Tem passe livre agora. Agora tem passe livre aqui agora? Ah, deram uma arrumada aí, hein? Ó. Aí, menor. Tranquilo? Agora ficou maneiro, né? Deu um jeito, né? Fizeram até a laje lá no... Fez até a laje? Fiz até a laje lá na selinha lá. Então para a cela lá, caralho. Agora dá pra fazer, moleque, lá. Ah, agora sim. Cadê, cadê? Vou dar uma olhada lá, como é que tá agora. Vê se eu consigo fugir de lá, que a última vez foi fácil. Ali foi fácil, hein? Você viu que você tava acordado? Eu tô acordado, pô. Sogou coruja, cara. Acordado não falou comigo, tu já foi melhor, caralho. Não falei com você, beleza. Esse celular seu aí não usa não, né? Pode crer. Ah, tá ligado no pocket. E aí, irmão? Trabalha pra caralho, né? Tá descansando aí, né? Pode crer, pode crer, irmão. Agora tem que testar hoje, pô. Botar alguém dentro, caralho. Agora tem que fugir daqui. Tá vindo três pra tu dar pressão, menor. Três? Três que querem entrar pra gangue dos trouxas aqui. Ih, caralho. Cuidado com o civil. Cuidado. Então. Caralho, olha quem tá me mandando mensagem. Olha lá, olha lá, olha lá. E você sabe como é que você tranca ali, né? Não. Não sabe, né? Bota uma motinha aí, pô. Bota os caralgemados e bota uma moto aí, pô. Tá ligado? Eu tenho que ajudar em tudo aqui? Como é que é? Como é que é a situação aqui? Caralho, meu irmão. Quem é que tá me ensinando as coisas tudo pra mim? Não, não, não. Fala também uma troca aí de ensinamento, né? Tá de boa, tá de boa. Tu não troca essa bermuda, não? Ué, você tá dando é de doido, hein, velho. Oxê. Tá dando é de doido. Essa bermuda aqui eu lavo todo dia, caralho. Tem água lá em casa, entendeu? É, deve ficar boa até ela secar? É, porque eu não te convidei pra ir lá ainda, não. Mas tem água lá, tá ligado? Esperando, né, caralho. A minha ele já dormiu, né? Sem nem eu convidar, ele só foi. Ué, ué, como assim? Tá em cima, velho. Eu não sei, eu não sei, tá vendo isso aí, não, tá ligado? Ele pediu uma carona. Ah, sim, entendi. Mandou eu largar ele na frente do meu barraco e falou que ia dormir lá mesmo. Tá vendo a encomenda nova aí, tá ligado? Coisa boa. Com a camisa aí. Espera que venha uma camiseta bem bonita. Vai ver uma camiseta aí, tá ligado, também? Vai. Vai, vai. Maravilha. O Inter é o melhor time que tem, porra. Aí, caralho. É uma porcaria. Inter, caralho, tiozão. Inter é lixo, caralho. Dá de doida, não. Não vai conseguir votar porque os colorados não têm título. Vai deixar? Vai deixar? O bagulho é Inter, caralho. É Inter, caralho. É isso, porra. Inter é o caralho. O negócio é Flamengo, caralho. É só trouxa. O negócio é Flamengo, trouxa. Vem da onde, caralho? Você veio da onde? Não, a gente é da rua, porra. A gente chegou até pouco. Você é da rua? Você nasceu na rua e continuou na rua, caralho? É, porra. Você veio da onde? Dá teu papo da onde? Só história, caralho. De que cidade eu vim e tudo? Não, não, porra. A história vem da o que, caralho? Cara, eu vim do BC. Tá rindo, caralho? Tá rindo? Do BC. Vai, vai, vai. Vamos ver como é que é a situação. Vai. É, Bahia, Salvador. Aí, isso é história, caralho. Da onde tu veio? Vai, vai. Ah, e fugiu por quê? Não, fugiu não, pô. Só fui só dar uma viajada só, pá. Só dar uma viajada só. Você tava na quebrada com os caras, você viajou, vem pra cá. Foi, pô. Eu dei uma saída da cidade lá. Eu tinha muito tempo morando na cidade. Aí, pra dar uma esparecida. Ah, eu dei uma saída de lá. Isso aqui eu não acreditei, não. Vamos ver nesse outro aqui. Vamos ver nesse outro aqui. Tu veio da onde, caralho? Vai, vamos ver se vai vir esse papinho torto de novo. Vai. Eu vim de São Paulo, pô. Tu veio de São Paulo. Ah, e aí? Eu vim de São Paulo, pô. Qual o nome da quebrada? Qual o nome? O Paraisópolis, pô. Paraisópolis, favela de São Paulo? Jona Leste, Jona Sul, qual que é? Jona Leste, pô. Jona Leste? Tu conheceu esse palhaço aonde? Qual palhaço? Ué, ué, qual palhaço? Tá achando que tem outro palhaço além desse cabelo branco aí? Ah, tá. Não, então, esse cara aqui a gente já veio com uma história já de... Ah, historinha, vocês são casal? E é de Salvador e a gente se encontra... Não. Jamais. A gente veio de Salvador e a gente acabou se encontrando aí, entendeu? Caralho, papo torto do caralho, vocês dois, na moral, véi. Isso aqui tá pior do que o de ontem, esses dois aqui. Eu acho que deveria testar isso aí, um negócio assim com eles aí hoje, véi. Deixa eu ver que ela mandou uma mensagem. Tá ligado? Vai que ele dá pra enganar. Que eu tenho um cachorrinho lá dentro do car... Lá dentro o quê? Do carraco? Lá dentro do barraco, né? Meu melhor amigo, em pé. Aí queria te mandar isso aqui sobre ontem. Ué, eu não entendi a mensagem, caralho! Então, eu... Eu acho que eu sou burro, tá ligado? Eu não entendi direito isso aqui não, tá ligado? Meu Deus do céu, meu, sério. Sério mesmo que eu vou ter que se ligar. Calma aí, calma, calma, calma. É, não. É que a história é assim, ó. Quem sabe, mas eu tenho um cachorrinho lá dentro do meu barraco. Ele é meu melhor amigo, ele tá lá. Entendi. Aí ontem a gente, tipo, fez um monte de coisa, né? E a gente, ontem, tipo, a gente jogou futebol, a gente passeou, a gente roubou, esse caralho. Né? Aham. E não é nada demais, só queria te contar que eu falei de te ir pra ele ontem. Tipo, sei lá, tava pensando em ti e conversei sobre tu com ele, tá ligado? Caralho, menor, era pra ser uma coisa tão fofa, tu foi tão idiota que eu te vou contar. Ah, mas você contou que ficou melhor ainda, entendeu? Ah, pode crer. É porque, é porque eu realmente não tinha entendido, não, porra. Entendi. Mas aí, como é que eu vou, onde, que dia que eu vou conhecer esse cachorro? Qualquer hora, né, porra. Entendi. Como é que é o nome dele? John. John? O que é o nome de John pra cachorra? Eu pensei, sei lá, eu pensei que John seria um nome legal. Quem pensa nisso? Eu, cara. Entendi. Esquisita, porra. Entendi, entendi, entendi. Que raça, que raça é esse John aí? Ah, é vira-lata, resgatei da rua, tá ligado? Veio do lixo, tipo eu. Eu também sou vira-lata. É mesmo? É. Caralho, achei que o cara mora, tipo de raça. Não, não. Mas parece que você gosta de resgatar e vira-lata, né? Tá metendo louco, né, meu irmão? Ai, caralho. E as gurias, como é que tão? Que gurias? Não sei, as gurias que tu anda, porra. Não anda com ninguém de mulher, não. Mete louco. Não, não. Só com você, só. Entendi. Aquela velha da velha lá é virada em mim, né? Não é nada, não é nada, porra. Só tem idosa lá, caralho. Tá saindo muito? Pra fazer merda, se você for, né? Ah, é. Tô ligado, tô ligado. Recebeu umas informações aí, tá ligado? Então, eu tô achando que esse pato tá recebendo cal errada, menor. Eu tô recebendo cal errada? Pessoal, passou umas cal erradas, tá ligado? Eu acho que tem muita gente querendo, tá ligado? Tão com medo de eu te roubar. Papo reto. Você acha que é isso? É, pô. Pô, menor é gatinho, tá ligado? Magrinho. Vai crescer, vai ficar fortão. Entendi. Tá fira-fira, né, menor? Tá maluco. Você não mente, não, né? Não. Também não, tá? Ah, para. Se você perguntar, você vai ouvir, entendeu? Então, eu vou perguntar. Ah. Com quantas pessoas você ficou antes de mim? Pensa bem no que tu vai falar. Você vai fazer o cálculo aqui, entendeu? Calma. Ah, entendi. Sobe ali, pá, pá, pá. Olha que desgraça, velho. Tá, pá, pá. Uma. Uma? Uma. Uma só, tu tem certeza. Ué, pô, mas calma aí, carai. É a idade. Calma, calma. Desde quando eu te encontrei? É. Sai, tipo, pré-encontro? É, pô. Nenhuma. Eu duvido. Papo reto. Papo reto? Eu tenho provas, sim. Você tem provas? Sim. Entendi. Se tu tivesse perguntado se eu fiquei com alguém, não. E se eu sair, também não. Não, não. Pior que não. Também não, entendeu? Não foi por falta de convite. Ah, mete o louco, menor. Ué, 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 ué. Também não, carai. Porra, vai meter o louco pra mim, meu amor. Ué, ué. Tô te falando que eu não minto, carai. Ô, trouxa. Ô, trouxa. Tu tá de sacanagem, velho. Calma, calma. Ô, deusa. É assim que tu me chama? Deusa. Calma, calma. Papo reto. Quando eu falo tributo, tu me chama de... Trouxa, moleque. Calma, é o que eu tô acostumado, entendeu? Eu chamava de trouxa, porra. É, eu vou lá, eu vou lá, que eu... Bateu cansaço, entendeu? Vai dormir, meu bem? Vou lá, vou dormir, vou dormir. Tá. Trabalha muito hoje, entendeu? Fica com o moleque no Paraguai lá. Sim, sim, vai lá. O cara deve tá esperando lá, porra. Tá, tô no descanso. Fechou, meu lindo. Dorme bem. Fechou, fechou. Beijo, beijo. Tchau. Vambora, vambora, vambora. Vambora fazer outras coisas aí, tiozão. Tá tendo polícia lá na frente lá, ó. Voltando aqui, se liga, se liga. O que que eu botei na minha cabeça, irmão? Porra, todo mundo usa Tinder, nós também vamos usar. Se liga, a primeira pessoa que aparece. Olha a primeira pessoa que aparece. Olha só o que que aparece. Então temorou, então. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tá, vamos botar um aqui. Que é esse, irmão? Olha, Snow White 23, pá. Ué, a gente tem que começar, tá ligado, tio? Fazer isso aqui, fazer isso aqui, ó. Olha quem tá aqui, olha quem tá aí, ó. Ué, acabou. O que é isso? Acabou já? É poucas, é poucas. E a biografia, a biografia. Olha lá, olha lá. O mundo me dá uma idade. E a vida me deu outra. Não entendeu? Bora marcar o encontro que eu te explico melhor. Essa daqui acho que funciona, hein, tio? Dá uma nota aí, dá uma nota aí, bando de trouxa do caralho. Dá uma olhada no Instagram aí, dá uma olhada aí. Deixa eu ver, meu truto. Achei essa pichaça legal. Não é indireta pra ninguém, paz no mundo. Olha lá, velha traficante. Oi, irmão. Você é doido demais, velho. Ô, truto, você é doido demais, irmão. Acho que alguém não vai gostar disso aí, não, hein. E aí, irmão, tranquilo, irmão? Vem no time, hein? Vem no time, hein? Time do quê? Time do quê? Que fez aquilo ali? Fez o quê? Que maluco. O que que foi, ô, Tia Zona? O que que deu? Você colocou velha traficante lá, já. Aonde? Moleque sonso do caralho, né? Eu não sei aonde, caralho. É na sua favela. É na sua favela. Por que você tá pichando velha traficante? Aonde? Eu sei lá, não foi eu. Você lê o que tá escrito lá? Não é indireta pra ninguém. Paz no mundo. Olhou. Ainda bem que eu não olhei. Não olhou, não. Não. Eu não vi a falta. Eu olhei o bagulho lá, entendeu? Eu não vi nada. Pode crer, pode crer. Tá, tá. Vou te viajar um dia. Deixa eu pegar o celular lá no Paraguai pra mim lá. Mas quem é você, caralho? Sei não. Eu tenho que passar. Eu vou saber daqui a pouco. Não é que do caralho. Você vai morrer, demônio. Fala quem é tu. O Cabral. Então pega no meu olho. Trouxa do caralho, porra. Tudo de doido. Que porra é essa, caralho? Tô mijando, irmão. Marca aí. Pode crer, pode crer, caralho. Tá mijando, né, caralho? Tá estranho isso aí, hein? Eu tô mijando. Calma aí. Tá estranho. Alguém te prometeu... Alguém te prometeu um beijo. Você já tá aí, caralho? Que porra é essa aí, velho? Caralho, calma, porra. Ontem eu mandei uma mensagem pra Amina lá, tá ligado? Pode crer. Mas olha só, não foi uma mensagem. Foi um pedaço de uma música, tá ligado? Você quer que eu fale a música? Quer que eu leia a música? Quero, como... Ó, ó, ó. Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu Na amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como amiga Ou a dona do meu amor Agora tem a resposta dela Que eu não vi ainda, entendeu? Irmão, deixa eu mandar a visão pra você Tá preparado pra perder o cabaço, teu irmão? Calma aí, calma aí, calma aí, irmão Deixa eu te parar, esse papo é estranho, tá ligado? Vindo de você, arrombado Você já preparou, mano? Você tá preparado? Ué, ué Tô preparado sempre, cara É quando eu fudir da guerra, caralho Tá bom, caralho Então tá bom, mano Então tá bom, caralho Que tá perto, tá ligado? Aí, água, água Corre, irmão Caralho, você dá de dobro, velho Vai, sai, caralho Sai, arrombado A bike foi, velho A bike foi, velho Até a bike foi, trouxa Calma, calma Deixa eu ver a resposta aqui, caralho Tô curioso Depois que eu mandei a música Vou ler em voz alta Tô viciado em uma música Vamos ver que música é essa Quando der, escuta E vê se gosta Uma parte mais ou menos assim, ó Como é que faz quando a malandra se apaixona no tranqueira? Ué, ué Então ela também tá, tá ligado? Irmão, o bagulho é o seguinte Pega a visão nesse joguinho aí Ela tá falando Tipo assim, mano Que tipo, ela fica meio que assim Ela tá muito na sua Tô ligado E ela tá meio que jogando essas visãozinhas de tipo Te tirar, tá ligado? É o jeito dela de amar, tá ligado? Tipo assim, falar que você é tranqueira Que você não vale nada Tô ligado, tô ligado Mas ela acha o contrário, tá ligado? É, eu sei, eu sei É isso, é esse jogadinho aí, tá ligado, mano? Você tem que tá preparado, tá ligado? Por quê? Por quê? Vai, fala aí, ó Voz da experiência Como é que é? O que é que eu tenho que ver? Só as fofas mesmo Um pedaço de turismo Só as fofas mesmo Aí Só as fofas mesmo Então aí ela vai chegar no C, tá ligado, mano? Aí vai chegar e falar Como é que ela chama você, truco? Ela tá chamando você, corra Ah, é gostosão Fodão Gostosão? Porra nenhuma, cara Tu acha que eu não sei assim e fala assim Qual é, menor? É, menor Mano Você tá mó da hora hoje Ela põe o peito pra fora, mano E aí? Reação O que você faz? E aí, mano? Você ela bota pra fora na hora? É, do nada Fala assim E aí, menor? Pega a visão E pum Peito na cara Pode responder mesmo? Pode, pode 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 Pega a visão Ué, irmão Se voltar pra fora Mas vai ter que, né? Você vai ter que cair de cara, irmão Tem que cair de cara Vamos respeitar É que eu tô querendo falar outra coisa, tá ligado? Ah, entendi, mano Entendi, mano Acho que o Pinal da Bike furou O Pinal da Bike? Oh, não, não Para com isso aí, Zé Para com isso aí, caralho Olha o cara ali, Zé O que foi, irmão? Ih, tá dando uma coçada lá Tá dando uma coçada, tiozinho Que isso, mano Você parou o carro aqui Pra dar uma coçada, irmão? Você tá bem aí, truto? Quer uma ajuda, caralho? Aí, mas eu vou te ajudar aqui Ué, lá, lá Uxiu, xiu, xiu Ah, você tá querendo ajuda não, pô? Você tá dando uma coçada aí, caralho? Você tá aí passando mal aí Pode crer, pode crer John Tô ligado que teu nome é John, caralho E como tu sabe? Como é que eu sei? Eu sou investigador, caralho Eu sou investigador, caralho Nós é polícia civil, irmão Ih, qual foi, irmão? Mete o pé, caralho Quer que eu chame os cana? Eu vou chamar os cana Calma aí Eu vou fazer o seguinte, velho Põe a mão na cabeça aí, irmão Não vai te fazer Vai, vai, caralho Põe a mão na cabeça aí, troca Não vai revistar você aí Meu truto aí vai revistar Vai, vai, caralho Tá ligado? Vai, vira aí, mano Vira aí, mano Vai revistar você aí Deixa eu ver Vai revistar você aí Eu sou polícia, caralho Sou o menor aprendiz A parada é o seguinte, irmão Esse 600 reais aqui não é teu Que você pegou no chão ali agora Já era, irmão Vai embora, vai embora Vai embora, tio Só vai fazer o seguinte Você acabou, tá ligado? De descumprir uma lei de ordem pública aí Exatamente O Senna no Toba tem que estar dentro de casa, irmão Exato, caralho Você deve coçar o Toba ao ar livre Você vai fazer esse atentado ao putô aqui agora em ar livre, caralho Sua punição é 600 reais, caralho É melhor do que não dar uma cadeia Não é isso aí, seu trouxa Peguei 600 quanto dele Vai embora, vai embora Ele ia pegar o carro Vai, vai, vai Ele pegou o carro Entra no bico Vai, vai, vai Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Cara, ficou puto, mano Porra, agora na moral Eu tô falando com você aqui, tá ligado? Nossa parada Sério, manda visão aí Eu tô curioso de ouvir essa música, velho Mas tá de boa Depois eu vou ouvir, vai Vai, vai Mas eu vou ouvir Mas eu vou ouvir essa música A parada é o seguinte Os cara lá, tá ligado? O cara da micose Tô ligado Ele mandou uma mensagem Tá querendo que nós vá lá na casa dele Então, tô marcado já Vá lá na casa dele Que ele tem um negócio pra falar com nós Então, tô ligado Ô, de casa Pô, mas eles são burros Eles não tão aqui não, eu acho, velho Ô, e aí, irmão Tranquilão, irmão Tranquilo, entra aí, pô Pode crer, tipo E aí, e aí Tá, pô Caralho, velho Dá um vídeo Caralho, velho Caralho, sinistro, velho Mudei de vida, caralho Tá no estilo, velho Tá no estilo, velho É, pô Estilo de trouxa, velho Tá parecendo Tá parecendo um pagodeiro, caralho Tá de brinquedo? É, pô Isso aqui é aquela Nerf, né E aí, qual que é o papo? A visão do cria, caralho Qual o papo reto, caralho Então, mano, é o seguinte Eu vou te dar o papo reto, mano Tá ligado? Eu vi aí que você tava na pista com os cria aí esses dias aí Tô na pista É isso, mano Deu bem aí no seu corre aí, tá ligado? Tô na pista Vai tá preparando aí Um corte não vai precisar de contingente, tá ligado? Nós quem vai trazer os malotes lá Tô ligado O que que tu quer nosso, caralho? O que que você quer, mano? O que que você precisa? Eu preciso de pessoa pra tá lá comigo lá Pessoa? Mas é só pegar o dinheiro e sair correndo, né É só isso? Não, pô O que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que fazer, caralho? Entra na pista Trocar tiro, tá ligado? Trocar tiro? Tá doido, caralho Trocar tiro A gente nunca pegou na mão, caralho Tá doidão, caralho A gente nunca pegou uma arma na vida, irmão A gente pode de porrete E aí pegar o dinheiro e sair correndo, tá ligado? Então Vamos fazer o seguinte A fuga nós Deixa pra vocês buscar nós na fuga, tá ligado? Aí, aí Você tá local, caralho Aí, aí Fazer o seguinte Pô, pagodeira Agora mandou a real, caralho É isso aí Você vai fazer o seguinte Escuta aí É... Vamos finalizar O assalto lá, tá ligado? Se liga pra nós, hein? Pegando o dinheiro Não, pegando o dinheiro Eu já vou dar um salve em você, certo? Nós vai eliminar Porque não tem problema Essa polícia aqui É... Tô ligado Vocês são sinistro, caralho Nunca deu nada de errado pra tu Eu nunca te vi morto, caralho Então tu é sinistro, caralho Você trolou Você já tem que tacar a motinha lá do jeito já Porque quem vai... Demorou, hein? A moto ia tá tranquilo, filho Aquela vez que a gente batizou Foi 350 por hora, filho A motinha Ai, sim É isso Os caras, tipo, querendo ou não Vai pagar de lucro, né, mano? Vai achar que... Pode crer Mas eu posso dar uma dica maneira? Uma dica maneira, irmão? Pode crer Claro, caralho Tu tá horroroso com essa meia longa aí da moral, velho Isso aí tá estranho Caralho, velho Não tá combinando nada, tio Tranquilo? Depois eu vou arrumar lá os 700 rádios que você pediu, irmão Pode ficar de boa Pode trazer lá É, nós Quanto? Quanto? 700, seis vezes Rádio? É? É, porra Você vai assaltar uma loja de rádio, irmão? O cara vai abrir uma filial, pô Vai abrir uma rádio FM aí, caralho Porra, isso aí não deve ter nem total de todo mundo Falou, trono Isso aí não deve ter nem fabricado até hoje Tá achando que eu sou uma fábrica agora de rádio Caralho, 700 rádios, velho Com esse porteiro aqui, com o merdinho Eita, porra Que que é isso, cara? Vai, caralho Que que é isso? Tá acontecendo, velho Pera aí, eu não consigo ir Aí, ó Aí Eu nem ouvi a música ainda, mas já gostei do refrão, entendeu? Um refrão interessante aí, tá ligado? Mas eu vou ouvir depois ali, te dou um toque aí Se deixar também, não dá toque em outros lugares, tá ligado? Mas depois a gente conversa aí melhor Um beijo aí Caralho, isso aqui pode soar errado também, velho Ué, conçou por quê? Aí, aí Parou O que que aconteceu? É que pega, mano Fazendo o dedo Fala, fazer uma pergunta Você é professor agora, caralho? Que isso, mano? Sai de serviço aí, ô, galera Então, filho Deu ruim Deu um pouco Cês encontraram um senhor de cabelo branco Sim, sim, sim Sim, sim Ah, encontramos, mano Qual foi a situação, filho? Ele tentou roubar a gente Ele tentou roubar vocês? Tentou A gente tava de bike E aí ele surpreendeu nós passando no bequinho E aí falou Levanta a mão, levanta a mão Pá, pá A gente perdeu o pet A gente não é doido, caralho Pegou o pai que desceu o morro correndo Exatamente, pô Olha o carro que ele tava Ele tava com carro cinza, não é isso? Carro cinza aí Um desses aí E ele tem o cabelo branco E tem uma cara de trouxa do caralho, velho E o que que ele falou pra você? O que que ele falou pra você? Eles surpreendiram e eles disseram que vocês assaltaram ele Ah, assaltaram A gente tá armado Tem arma? Já viu criança armada, caralho? A gente tá de boa, filho É, ele falou que os senhores roubaram 1.600 reais dele É a palavra que eu conheci na quebrada, pô É isso que a gente fala, caralho Mas como é que eu tenho que falar com o Soitão, caralho? Visão mesmo Põe safado na nossa frente aqui pra falar isso na nossa cara Bandido tentou roubar nós, nós meteu fuga É, cara Por que vocês não chamaram a polícia? Se a gente chamar a polícia aí O cara vai lá e te cobra nós ali na esquina, entendeu? É, cara Então a gente tenta resolver do nosso jeito aí, tá ligado? Negócio de BMW branca, carro de palhaço Passa essas coisas Pega celular pra tirar foto Aí é osso, tá ligado, velho? Tem que ver esse sistema aí, tá ligado? Tá ouvindo? Pera aí, não pode seguir o seu caminho, velho Sai o caminho aí, vai Sai o caminho aí, vai Sai o caminho aí, irmão Vai dar teu culo, caralho Aí do nada dá a notícia lá Acabou nosso sossego, tá ligado? Acabou nosso sossego, tá ligado? Acabou, né? Significa que o trabalho do senhor está errado, tá ligado? Mas se o cara foge, a culpa é de vocês, né? Vocês não estão fazendo o trabalho corretamente, né? Então, mas se prende o cara foge, a culpa é de vocês também, tá ligado? O procedimento é a gente ajudar os bandidos em vez de ajudar a polícia Não, não, a gente vai entrar na mansão e morar lá, a gente tem muito dinheiro, né? Pode crer Mas também existe policial corrupto, e aí, como é que fica? Não, existe Policial palhaço, trouxa, existe tudo isso aí, tá ligado? Não, mas eu tô falando aleatório, não tô falando que é vocês? Não, aleatório, exatamente Além disso tudo aí, o safado ainda quebrou meu dedo, velho É, olha lá, olha o dedo dele Nossa, que bom absurdo que eu tô, velho Meu Deus do céu, que bom eu tô assistindo, velho E foi com a mão que ele coçou o boga ainda, velho Aí é a foda Ô filho, faz o seguinte, faz meus dedos Não, não, não aguento isso não, velho Pode ir lá, ô professor Assim que a gente pegar ele Tranquilo Bandido, coçador de dobra Tranquilo Falou, policial Que é o crime, caralho O que que você sempre fazia, mano? O que que você sempre fala, velho Eu ouvi você falando que você ajuda o bandido Polícia coçada Mas, velho, que que você fazia, velho Olha lá, a praça tá cheia lá, tá Ó, pera aí, velho, vamos dar uma volta É o EB, é o EB Mano, você sempre fazia, é o EB, velho, fudeu, velho Ih, caralho Parada é o Paraguai, porra Para de fazer isso, irmão Pelo amor de Deus, velho Eu não aguento mais Nós vamos apanhar, caralho É nóis Nós temos que começar atacando, não é isso? É isso, é isso Tá errado não Tá de boa Comecei, eu comecei Pá, 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 pá Rolou os beijos, tá ligado Mas O que você acha errado que eu fiz agora? Olha o seguinte Eu não vou, eu não vou mais, tá ligado? Pedir beijo não Vou esperar, tá ligado? É vir o beijo de lá Ah, pode crer Tá errado isso É uma jogada, tá ligado? É uma jogada arriscada Mas eu acho que é o certo, tá ligado? Pode crer, truto Meu Deus, você não tá fazendo isso não, velho Você não tá fazendo isso não, velho Caralho, caralho Vai dar ruim, velho Vai dar ruim Vai, 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 caralho Vai, 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 vai Vai, caralho Você vai correr a pé, burro Corre, caralho, corre, caralho Meu Deus, só isso tá ruim, velho Esse cara me deve, tá ligado? Pode crer, pode crer Ele tá vindo, tá vindo Atrás de nós Tá vindo polícia? Tá, tá, aí, ó Opa, senhor, senhor, senhor Para, 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 para Sai para lado Para, para aí, para aí Atrás, atrás Para aí, ó Para, caralho Atrás, atrás A rua de trás, lá, ó Lá, lá Correu lá de moto Vai, vai Entrei direto Vai direto aí Vai direto aí Tem isso Tem que meter essa Senão os caras me atrasem de nós Deixa eu jogar aqui, velho Deixa eu esconder Deixa eu esconder Ele foi na busca Tá, tá, tá Vai rápido, rápido Vem, vem, vem Ele pegou a rua lá, ó Lá da direita, lá, pô Lá da direita É, ali, ó Aquele lado lá, ó Lá da direita Aí ele foi subindo Direção central, lá, ó Sentindo a mecânica Só que é muito rápido E aquelas brabôs Aí você vai pra cá, ó Pra esquerda aqui, ó A BMW lá, aquela nervosa Pra lá, irmão Pra lá, ó Aí você virou a esquerda Sobe morrão lá, tá ligado? Tá, positivo Valeu, valeu Tão cuidado aí vocês Tranquilo, tranquilo Não, não, não Tá desesperado, hein Mentiu o dedão na cara dele Nem pegou Eu tô ligado, mano Ai, meu Deus do céu, velho Ai, cara Caralho, vamos lá, tio Vamos lá, tio Vamos pra caralho, velho Tá tendo um banco Será que deu errado Aquele negócio que a lei É buscar o dinheiro? Eu acho que ela tentou E não deu certo Mano, será que ela tá Correndo os quebridos? Eu acho que tá, mano A gente deveria entrar Dentro desse banco, tá? Vamos conversar com essa polícia aqui, mano Vamos conversar com ele Vamos conversar, velho Opa, senhor Aqui é o limite, aqui é o limite, senhor Oi, irmão, tudo bom? Aqui é o limite? O que que tá acontecendo, irmão? O que tá acontecendo? Informa pra nós O que que aconteceu, irmão? A gente tá tendo um assalto aqui Na região Assalto? Assalto? Então, exatamente Então, por favor O que? Por favor, vai pra longe Parece que é uma freira roubando, irmão Tem freira? Aquilo ali é uma igreja, né não, velho É uma igreja O que que é aquilo lá, velho? É uma igreja Olha só, olha só A gente só pode chegar naquela marcação ali Rapidinho, velho, tá? Caramba Ali, pé do carro Só pé do carro Irmão, peraí, peraí Vamos fazer o seguinte, ó Vai ser ruim pro senhor Não, não, não Outra freira Ah, deve ser Água, 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 água É água Vai, 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 caralho, água Caralho Caralho Vamos sair, vamos sair, vamos sair Era água, era água Ai, ai, calma aí, calma aí Alguém tá me indigando nessa hora, caralho Alguém tá me indigando, alguém tá me indigando Ele tá tirando foto Pega as fotos Vambora, vambora Já sai daqui, já sai daqui Vambora, vambora Vai, vai, vai Calma aí, calma aí Não atrapalha não, vamos embora Vai, vai, valeu, vai, valeu Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vai chota na boca você não ir embora Vai embora Monta na bicicleta aí Chama teu amigo Vambora Calma! Calma! Que isso mano! Calma caralho! Não precisa não achar que ele mais não! Vou furar a bike! Espera ai, nós ta indo embora na moral hein! Nós ta indo embora na moral hein! Nós ta indo embora na moral hein! Falou! Falou! Falou polícia! Falou! Falou polícia! Falou! Valeu! Olha lá o polícia ali atrás! A gente vai tomar bala! A gente vai tomar bala! Olha a cabeça de ovo! Cuidado ai! Fala o cabeça de curini! Ai! Olha lá o cabeça de ovo! Ai falei que ia dar certo cara! Falei que ia dar certo seu trouxa! Olha lá! Caralho irmão! Você é doido demais! Vai tomar tiro irmão! Tomar tiro de quem cara? Isso aqui de consertamento tudo! Tirar cara! Tirar cara irmão! Olha o ZB ali posicionado ali! Da um liga ali na marandinha! Sim! Não tem nenhuma ai em cima do alto! Que não vem mais com a polícia embaixo de nós aqui ó! Galerinha também ó! Tem! Pagem aqui na esquerda! Olha lá na esquerdinha pah! O bagulho ia ficar doida aqui a trocação hein! Olha a mensagem! Uma mensagem! Bom dia! Acordei com vontade de te dar um beijinho! Opa! calma aí, tipo de agradecimento saca, de te conhecer tal, tá ligado vou mandar um audiozinho aqui do nada assim, deu vontade de beijar algum motivo tá ligado, especial, não que eu tô reclamando tá ligado, até porque eu já tô descendo pra ir, mas e aí, do nada isso aí do nada vou ver, vou ver vou ver, vou ver, e eu já tô indo pra lá tio, vamos lá, vamos lá antes de terminar o vídeo, né, tá ligado, é que dá aquele beijinho, tá ligado, eu já ia acabar o vídeo já, mas já ia até sair do servidor mas ela mandou essa mensagem, pô, aí a gente não pode recusar, caralho é guerreiro, não é, caralho que chegou o nó e o que, caralho e aí, meno, como é que cê tá e aí, como é que cê tá, tio e aí, meno, como é que cê tá, tio você quer dar de doido, caralho e aí, como é que cê tá, caralho suave, suave, caralho tá trabalhando, porra nenhuma, só fica sentado esse trouxa, caralho trabalha sentando, caralho tô ligado, tô ligado que cê trabalha sentando, caralho qual é, meno? que isso, caralho é o Hulk é o Hulk de Chernobyl, caralho tá ligado aquelas florescentes tô ligado parece um Hulk de Chernobyl, caralho cê tá ligado, menozinho? tá ligado? cê tá avançado, caralho porra que que eu tô avançado? que rapaz? que que cê tá fazendo? ué, ué, não tô entendendo não o que é que é o Pablo e aí? oi menor e aí, como é que cê tá? tô ótima e tu? tá ótima? sim entendi eu também agora fiquei melhor ainda, entendeu? entendi tô meio cansado aí mas... por que cansado? essa bike cansa muito, entendeu? cadê tua moto? tu me meteu o Hulk eu que tinha a moto eu tenho a moto mas não quero mostrar ainda que a gente tem que ir em um lugar ainda, entendeu? o que que tá acontecendo? isso aí não dá pra recusar não só pra agradecer por ter te conhecido pode me agradecer todo dia, tá? entendi eu não reclamo de agradecimentos não, tá? qual foi desse vinóvel? é... colocaram uma geladeira pra nós lá no fundo, Melan é? cadê? eu não vi as paradas novas não, pô mostra aí na verdade eu já ia embora, entendeu? mas aí eu recebi um... tem um... uma mensagenzinha que isso é que só pra te ver e aí eu deu pra dar uma força a mais, entendeu? acho que vai dormir essa hora já, né, Melan? não, é que eu tô falando que é dormir mas eu tenho que fazer outra coisa, entendeu? vai dar uma viajada? é, então tem que dar uma viajada e aí, tá só fazendo um plano aí só nos planos, hein, carai? aí, ó aí sim, hein? carai, mas o que que é? pra botar a parte do corpo dos caras que você tá amassando, carai? é isso, pô isso que a gente vai esportejar por ali então aqui virou canibalismo, então e agora as portas tem tranca também, menor? tem tranca? tem tranca? tem penetra aí, menor tá melhorando a situação, hein? agora sim, carai é, tá deixando aberto também não, pô vou botar a tranca pra deixar aberto você mandou uma mensagem na hora que quer fazer um negócio, velho vai fazer, menor só te dei bom dia, pô não, não, não mas você não entendeu, entendeu? olha o que que eu ia fazer eu vou fazer agora te juro que eu tava na hora que eu ia botar você mandou uma mensagem sério? você mandou uma mensagem na hora dá uma olhada ah, tá pô, ela é menorzinho assim, direto aí, pô eu ia mandar, tá legal mas ela mandou uma mensagem na hora, pô deixa eu ver que eu rir ai, eu não dava assim ele quer aprender contigo, pô deixa os dois sozinhos aí, o palhaço falou, falou, falou meu Deus do céu tá bom, tá bom tu tá bem, então, no mais? não, tô bem, tô bem, pô só tô cansado mesmo, só a gente fez muita coisa aí hoje eu e o Bill, aí é? sim, sim, sim vai descansar, então mas a gente troca uma ideia se tu tiver mensagem sim, aí amanhã já olha que coisa desculpa, era saudade não, não, tá tranquilo, pô deixa eu te mandar aqui, ó dá nem pra ver a cabeça aquele trouxa ali, né? eu vou tentar adiantar um negócio também aí que eu tô querendo fazer aí eu te dou um toque tá de boa? amanhã acho que eu colo mais cedo, de repente tranquilo, tranquilo a gente vai fazer outra parada aí de boa? de boa tem que ir embora, né? tem tem, tem nada? não sei, tem tem, não sei é com você, entendeu? dá um beijo de despedida vai, vai, vai eu tô bom pedir não vai, vai, vai vai, vai merecendo agora sim, agora eu vou dormir melhor agora eu vou dormir melhor agora eu vou dormir melhor vai ficar tranquilo agora dorme, sonha comigo, menor todo dia todo dia, não é, todo dia, pô tem gente de olhinho você esqueceu do que eu te mandei? quer? ué, você tá vendo? você esquece muito rápido as coisas, tá ligado? eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar chateada de coração se tu não escutar a música, pô eu vou escutar, eu vou escutar o refrão foi bom mas aí você também não lembrou que eu te mandei, né a mensagem aí, né ah, e aquele pagodão exatamente o que que tá buscando aquele pagodão? é, né valeu, valeu vou lá, vou lá boa noite calma linda, até boa noite cuidado aí, não sei presa não, hein caralho nunca que vou qualquer coisa, dá um toque aí que eu vou lá buscar de bike, entendeu? sim tranquilo, tranquilo falou, falou, falou todo mundo aí falou, cunhado falou, falou é nóis ah, caralho então é isso aí, mano espero que você gostar do vídeo deixa o like, compartilha valeu, falou até o próximo vídeo e fui, bando de trouxa até sexta-feira que quinta não tem vídeo não que vocês sabem tchau Obrigado.